Tudo nessa terra vai passar E toda vaidade como o tempo vai embora Trabalhamos duro pra acumular O que é mais valioso jogamos fora O tempo não é brincadeira O que importa realmente pra você Sei que a pergunta é verdadeira Se cada um pensar em si o futuro é perder Não canto sobre o véu e nem religião Eu canto sobre o rei, uma nova nação Novo coração, novo jeito de pensar E nova visão, novo jeito de olhar A vida pode ser muito mais, muito mais A vida pode ser muito mais A vida pode ser muito mais, muito mais A vida pode ser muito mais Coração sempre apertado está E tem nos deixado tão doente Corre de um lado pro outro sem parar Gira, gira e tudo segue em frente Se você faz as coisas pros outros verem Pouco a pouco está perdendo a sua vida A pureza pelos teus dedos escorrem Agora você chora mais antes de ir Não canto sobre o véu e nem religião Eu canto sobre o rei, uma nova nação Novo coração, novo jeito de pensar E nova visão, novo jeito de olhar A vida pode ser muito mais, muito mais A vida pode ser muito mais Muito mais, muito mais A vida pode ser muito mais Nesse mundo cada um tem sua arma A minha é uma caneta e um violão Nesse mundo cada um tem sua arma A minha é uma caneta e um violão Nesse mundo cada um tem sua arma A minha é uma caneta e um violão Nesse mundo cada um tem sua arma A minha é uma caneta e um violão Não canto sobre o véu e nem religião Eu canto sobre o rei, uma nova nação Novo coração, novo jeito de pensar E nova visão, novo jeito de olhar A vida pode ser muito mais A vida pode ser muito mais Muito mais, muito mais A vida pode ser muito mais A vida pode ser muito mais Muito mais A vida pode ser muito mais Amém